Coisa mais sem pé nem cabeça, Elisa, pra mim o senhor Anselmo não anda batendo bem dos pinos. Coitado do senhor Anselmo. Coitado é filho de rato que já nasce pelado. Onde já se viu? Imagina, te convidar pra uma besteira dessa? Pra escolher um carro com ele? Se ele não sabia escolher um carro sozinho, ele que chamasse a dona Elvira. Elisa, Elisa queridinha, Anselmo já vai embora, quer se despedir de você. Sim, senhor, papai. O que é, seu nonô? O que foi que deu nesse seu amigo Anselmo, hein? Esse convite pra mim foi muito esquisito. Esquisito por quê? A Elisa não manja nada de carro. Tem que ser delicado com ela, né? Mas é troco de quê? Deu bobeira nele? Sabe o que cuida da sua vida, o que já não me parece pouco. Entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por favor, o senhor pode me enviar a minha chave? Ô, senhor Bruno, como é que foi o passeio? Ah, foi muito bom. O senhor sabe que cada vez mais eu me orgulho desse nosso país, Luiz. Que país lindo que nós temos, hein, Luiz. É uma beleza, uma maravilha de país. O senhor não concorda? Claro, senhor Bruno. É, apesar de uns maus brasileiros que a gente conhece, uns cretinos, uns camelos que conhecem mais o estrangeiro do que o Brasil, aliás, não conhecem o Brasil. Não é verdade? Isso mesmo, senhor Bruno. E apesar desses maus brasileiros, desses gringos que solapam, que destroem essa nação inteira, eu acho que a nossa terra ainda é uma terra abençoada por Deus. Não é verdade? Claro, senhor Bruno. O senhor tem toda a razão, senhor Bruno. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se os preços dos hotéis fossem mais em conta, se não houvesse essa exploração que existe, eu tenho a impressão que o turismo interno poderia ter, assim, um incremento maior, as pessoas poderiam fazer dentro do país um turismo maior. O senhor não concorda comigo? Ah, claro. Você está se sentindo bem, senhor? Eu estou muito bem. Mas está se sentindo bem, é? E o senhor? Eu também. Oh, senhor Bruno. Minha chaga, por favor. Oh, senhor, manda aqui, senhor Bruno. Se precisar de alguma coisa, eu só me pedir que eu terei um imenso prazer em você. Minha chaga. Elisa, eu preciso me explicar. Me solte. Você não tem caráter. Frosina, me ajuda. O senhor enganou a menina. Fez pouco caso dela. Não fiz nada disso, Frosina. Dando em cima dela e de casamento marcado. Não é verdade. É. Escuta, eu não estou noivo. Juro pela alma da minha mãe. Eu tive que mentir por causa do seu Anselmo. Ele estava desconfiando. Então, depois que ele me flagrou lá com a Elisa, meu Deus, eu falei a primeira coisa que me veio na cabeça. Então, o senhor não está noivo? Tudo mentira. Eu adoro Elisa. Estou apaixonado. Frosina, o que eu posso fazer pra você acreditar em mim? Eu preciso falar a sós com a Elisa. No quintal, no jardim, aonde for, mas eu preciso me explicar. Me ajuda, Frosina. Pelo amor de Deus. Se o senhor está falando a verdade... Eu jurei pela alma da minha mãe. Tá bom. Eu falo com ela. Eu falo com ela.